Churrascão na obra. Churrascão da cultura. Aluguel, equipamentos e soluções. Casa do Construtor. Mais de 300 lojas no Brasil. Aqui na Rosário Congro, em Três Lagoas, nós temos a Casa do Construtor. Vem cá, vamos mostrar. Hoje, o Churrascão na Obra traz você nesse parceiro que está sempre com a gente. Você é amigo pedreiro, você é da obra, você é mestre de obra. O seu auxílio é aqui. Casa do Construtor, para começar o nosso Churrascão na Obra. Fala, pessoal. Churrascão na Obra, depois da Casa do Construtor. Mostra a obra. Chegamos aqui no bairro Parque Real e nós vamos falar aqui com o pedreiro responsável por essa obra. Os meninos já estão aqui. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Sérgio. Sérgio, e você? Lucas. Qual que é a rádio que você ouve aqui? Cultura FM. Cultura FM. A rádio 100% você. Esse é o Contemplado. Falou o nome da rádio. Bom, tem mais gente lá dentro? São quantas pessoas? Três trabalhadores? Três trabalhadores. E hoje é dia de diária? Tem dinheiro? Hoje ou não tem? Tem. A graninha? Sexta-feira. La Cubanita vai sair da Cuba Patron, vai pagar? Maravilha. A diária recebe bem, pedreiro? Sim, recebe. Pedreiro aqui, a corrente de prata, lá. Prata purinha. Então, é, esse é a camisa social. Esse é o primeiro pedreiro, camisa social de marca. Camarada, coisa linda da mamãe. Churrasco, cervejinha, refrigerante, o que você bebe? Nós vamos cuidar de você aqui. Coca-Cola. Coca-Cola? E a cervejinha. Só a Coca-Cola. E a cervejinha também. Cachacita? Cachacita também ou não? Cachacita. E aqui, bebe uma pinguita? Só uma pinguinha, uma cervejinha. Tem que ter, né? Vamos fazer uma festa hoje nessa cena. Hoje cestou, né, meu amigo? Ai, do céu. É churrascão. Então, vamos pegar, vamos lá. Deixa eu narrar os meninos pegando. Essa caixa aí, pode pegar, vai lá. Pega tudo, é tudo de vocês. Pega, vai lá. Olha lá, tem carvão, olha lá. Pegou o refrigerante, a cerveja, a caixa pesada, hein? Pegar os espetios. Lembrando que aqui tem tudo. Lá do Fábio Lanches, lá é supermercado. Lá também é açougue Fábio Lanches. E aqui, a gente mostra também o seguinte. A bebida que é da Dubai Conveniência. Nós estamos no Churrasco da Obra, lá. Aí a gente agradece também o Porto de Areia, a Nova Esperança. Tá ali, tá lá. Um grande abraço. A Casa do Construtor, que é nosso parceiro. Casa do Mármore. E o pessoal tá trabalhando aqui, ó. Mais um pedreiro aqui. Esse é invocado, hein, bicho? Parece lutador de MMA, bicho. Olha lá, cortou o cabelo. Sou um lutador bom, hein? Lutador, luta mesmo. Opa! Opa! Só luto mais a galera aqui no serviço dia a dia, hein, pra gente... Aqui vai ser um comércio no Real Parque. Vai. Vai ser um... Essa parte aqui é uma parte que você tá concretando. É, isso aqui é só pra fazer um estoque, só. Um estoque só. É, estoque de material. Sexta-feira, esperava por esse churrasco chegando aqui? Não, esperava não. Tirar a barriga da miséria. Almoçou bem hoje? Graças a Deus. Bem. Vamos jantar bem agora. Vamos, se Deus quiser. Churrascão na obra, todo mundo satisfeito? Vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos acender a fogueira, botar a carne pra assar e agradecer você pelo carinho. Canteiro de obra mais feliz do Brasil. Churrascão na obra, Grupo RC de Comunicação. Vamos assar a carne, vem cá! Muito bem, o canteiro de obra é desse jeito. É o churrascão, é completo, né? Todo mundo feliz, olha lá. O espetinho tá aqui, a fumacinha, todo mundo já tá com o espeto na mão ali. Olha que alegria. É isso mesmo. Vamos chegar na sua obra também, invadir a sua obra e levar providência, meu amigo. É cerveja, é refrigerante, é o espetinho, é a galera feliz. Além da diária aqui, ó, o pessoal tá recebendo dinheiro hoje. Mas tá ganhando um churrasco também. Nem sabiam, nem esperavam. A gente surpreendeu, né? Vamos surpreender a sua obra também. Churrascão na obra! Muito obrigado, hein? Até a próxima edição. Churrascão! Churrascão na obra! Oferecimento, ConstroLuz Mix, soluções de concretagem com alto padrão de qualidade. Porto de Areia Nova Esperança, Avenida Clodoaldo Garcia 3173, saída para Campo Grande, Casa dos Mármores, acabamento com garantia. Dubai Conveniência, Avenida Filinto Miller 1684, ao lado da Tabacaria Dubai. Apoio, Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra! Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra! E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora! Churrascão na obra! Churrascão da Cultura!